Olá turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Vamos começar descobrindo Que dia é hoje? Vamos para o nosso calendário? Vamos lá! Você sabe que dia é hoje? Hoje é terça-feira Terça-feira, dia 8. Hoje é um dia muito especial, pois hoje se comemora o Dia Internacional da Mulher Terça-feira, dia 8 de março do ano 2022 E a nossa data escrita fica assim, dia 8 do 3 de 2022 O 3 representa março, o terceiro mês do ano Vamos descobrir como está o dia hoje? O dia está ensolarado, fazendo muito calor O dia está nublado, com sol entre nuvens Ou o dia está chuvoso? Confira aí na cidade onde você mora Tenham todos uma ótima aula!